Mas o fato concreto é que essas pessoas que conhecem os meus projetos no Senado diziam, não, o Crivella tem que voltar para o Senado. Eu, honestamente, hoje, nós somos cariocas, me preocupo com uma coisa, a fome no estado do Rio de Janeiro, na nossa cidade do Rio de Janeiro, por incrível que pareça, tem gente que levanta de manhã e não tem nada para comer. Na geladeira, a geladeira está vazia, o armário está vazio, tem um copinho de arroz, um pouquinho de feijão, e a pessoa tem ela, o marido e os filhos, tem fome hoje no Rio de Janeiro. Em 2020, por causa da pandemia e desemprego, em 2020 eu cheguei a dar um milhão de cestas básicas. E hoje, mais as pessoas, quando me veem na rua, é Crivella, a cesta básica, estão dando mais, onde é que estão dando e tal? Acabou a distribuição. Eu acho que esse é um assunto para governador, por isso que eu tenho orado muito, tenho pedido a Deus, que eu e minha esposa, aliás, minha esposa está me assistindo em casa, quero mandar um beijo para ela, não pôde vir porque ela está com a gripe. Beijinho para você. E, tanto eu como ela, a nossa preocupação é a fome, é a fome no Rio de Janeiro. Eu gostaria muito de estar em uma posição em que eu pudesse entrar de frente contra a questão da fome. E o governador seria essa a posição? Ah, isso seria o grande desafio da minha vida. Agora, eu dependo do meu partido, mas espero que eles, inclusive vendo as pesquisas, a última pesquisa no Rio de Janeiro, olha, eu fui preso. Eu fui preso. Eu saí da prefeitura derrotado e preso. Mas a pesquisa... Porque antes do Eduardo Paes assumir, tu foi preso por causa do... Era um negócio de que pagava propina, não é? QG da propina. É, QG da propina. QG da propina. Durante dois anos, eu fui investigado sobre QG da propina. Depois que eu fui preso, solto e perdi a eleição, o processo não foi arquivado, não, foi dado baixa. Na verdade, era o QG da mentira, não tinha nada daquilo. Simplesmente, acabou. O Ministério Público Eleitoral disse, não, ajusta a causa. Olhou os autos todos, as provas todas, e não arquivou, não. Deu baixa no processo. Acabou. Eu sou completamente inocente de tudo aquilo que eu sofri. O processo, se a gente for procurar hoje, ele não existe, não é isso? Não existe, não existe. Acabou. Então... Que doideira, cara. Rio de Janeiro é foda. Não.